Eu escolhi fazer o curso de serviços jurídicos da Unifil porque é uma universidade de referência. Eu aprendi sobre as várias áreas do direito. Então hoje quando um documento chega nas minhas mãos eu consigo ler ele, analisar e editar com muito mais facilidade e segurança. Com isso eu ganhei relevância no meu local de trabalho, fui valorizada. Por isso eu escolhi serviços jurídicos EAD.